Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuns de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Auxílio Emergencial 2021. De volta! Será mesmo que em 2021, janeiro, fevereiro, março, abril, vai acontecer de novo o Auxílio Emergencial? Voltando, vamos dar uma olhadinha no que disse Guedes, mas antes é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais! Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de apertar esse botãozinho aqui vermelho, inscreva-se. E se você puder clicar nesse botãozinho azul, seja membro, estou à sua disposição também, tá certo? Vamos à nota então. De acordo com Guedes, o benefício pago a informais poderia ter duração de até um ano se o valor das parcelas fosse menor, de 200, como a equipe econômica propôs inicialmente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que, do ponto de vista do governo, o auxílio emergencial não será prorrogado para o ano de 2021. De acordo com ele, a pandemia de novo coronavírus está cedendo no país e a atividade econômica está voltando. A declaração do ministro aconteceu durante a videoconferência promovida pelas plataformas de investimentos empíricos e vítreo. De acordo com Guedes, o benefício pago a informais poderia ter duração de até um ano se o valor das parcelas fosse menor, de 200, como a equipe econômica propôs inicialmente. Guedes, após reconhecer o auxílio emergencial como valor de 600 reais e a prorrogação com as parcelas de 300 até dezembro, tiveram apoio do governo. Revelou que o novo programa acabou demandando muitos recursos da União. Os fatos são que a doença cedeu bastante e a economia voltou com muita força. Então, do ponto de vista do governo, não existe prorrogação do auxílio emergencial, afirmou. O ministro confirmou que, no momento, há uma pressão política para que o benefício seja estendido por mais tempo. Mas Guedes confirmou que as ações do governo federal serão baseadas em evidências e que a pasta saberá como reagir com a eventual situação de emergência, o que não está nos planos no momento. Com a indefinição do novo programa social, a ala política do governo voltou a defender a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses no ano que vem. De acordo com os assessores, até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não tomou nenhuma declaração sobre o tema e deve se manifestar após o fim do segundo turno das eleições municipais, que será agora. A decisão é do presidente Bolsonaro e, até agora, ele não tomou uma posição. Deve decidir entre esta e a próxima semana, sabendo da importância do benefício para a população que está em situação de vulnerabilidade, disse um assessor presidencial. O assessor do presidente afirmou que os pedidos pela prorrogação do benefício aumentaram. No entanto, ressaltou que o cumprimento do teto dos gastos publicados deve ser garantido. De acordo com o texto em vigor, o pagamento do auxílio emergencial vai até dezembro de 2020. Líderes do governo querem aprovar a chamada PEC emergencial ainda em 2020, incluir no texto o novo programa social do governo. No entanto, a própria base aliada do presidente da República do Legislativo considera isso impossível. Portanto, com a votação da proposta sendo estendida para 2021, a ala política do governo voltou a defender que o auxílio emergencial continue a ser pago até o Congresso aprovar medidas que garantam um novo programa social ou reformulação do Bolsa Família. Nosso canal cobriu algumas matérias do auxílio por um bom tempo. Tivemos aí vários vídeos no nosso quadro COVID-19, coronavírus, onde eu postei vários vídeos referentes ao tema. Temos vídeo que chegou a picos de 500 mil visualizações sobre o tema do COVID-19, auxílio emergencial. É interessante que o governo, para 2021, não tendo um auxílio proposto para este ano, que estenda sim o auxílio para essas pessoas com maior vulnerabilidade, principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm o seu emprego, pessoas que estão com o comércio fechado, que não conseguem reabrir mais, pessoas que estão aí em condições precárias da vida, né? Então, eu acho sim que o governo poderia se atentar a esse apelo popular, principalmente aquelas pessoas que estão realmente em situação dificílima de sobreviver, passando até mesmo fome em algumas regiões, como a gente vê na TV aí, pessoas se manifestando a dificuldade de sobreviver, né? Então, é importante que o governo realmente crie aí um mecanismo, um programa social para atender essas famílias mais carentes, né? Mas, como vocês viram aqui, Paulo Guedes afirmou que não vai prorrogar nada, né? Está aqui marcado por ele que não vai prorrogar nada. Até dezembro acabou, já era. Só que uma ala do governo aí, os deputados, os senadores, estão indo para cima do governo para que ele realmente aprove a PEC e, assim, dê mais três meses de auxílio para essas pessoas que estão com dificuldade. R$300,00, R$600,00, R$900,00 nos três primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, né? Mas vamos aguardar a nota do presidente Jair Bolsonaro que vai acontecer essa semana ou a outra, dando, então, o veredito final do que vai acontecer para 2021 junto à situação que nós estamos vivendo. Lembrando que, em alguma cidade, já voltou a situação da Covid mais forte, chamada Segunda Onda, no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles estão praticamente no vermelho conforme o mapa. São Paulo foi decretado hoje, São Paulo, segunda-feira, dia 30 de novembro, a situação em São Paulo, amarelo, né? Em outras grandes cidades em volta de São Paulo também, em situação de abre e fecha, né? Portanto, as coisas não estão tão legais como a gente gostaria que estivesse. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.